Isso não é justo, eu que deveria estar lá de velho e grinalca Você deveria estar lá no lugar dela, ela está fazendo tudo isso para te atacar A rainha Matos enfeitiçou o bof, ela enfeitiçou ele, enfeitiçado Meu pai amado Vai lá e mate este amor Eu vou sim, vou matar, mas vou matar no tiro E agora vamos fazer a famigerada pergunta Se alguém se opõe a este matrimônio, fale agora ou cales para sempre E o meu fone A mala vai comer agora, meu amor Ai, meu calvícola Afonso, sim, você está louca? Mulher, por que você fez isso? Eu vim dar essa desgraçada que eu mereço Ele enfeitiçou o meu bof e agora está fazendo com ele só para me provocar Ai, nunca imaginei que eu conseguiria acer a cabeça de Afonso tão facilmente Realmente ela perde a razão quando o assunto é macho Otária Afonso, eu pensei que nós fôssemos amigos Ai, é verdade, cadê a sororidade? Minha, cadê a sororidade, Afonso? Está dentro do cu da minha boca, só se for Mas nem durante uma tentativa de homicídio tu é capaz de esquecer do meu cu, Afonso? Se eu der um tiro nela, é porque eu tenho minhas razões Você é uma louca Mas que falta de respeito com a igreja Onde já se viu dar um tiro dentro da casa da Lana Del Rey A sorte é que não pegou no coração Ah, tá A polícia está vindo Eu já liguei para eles vim buscar essa maluca Marroquia, eu vou evasar Eita já, bom me lá, se que foi que tu lá, gola Eita já, bom me lá Ai, meu Deus, por que que eu fiz aquilo, meu pai? Agora eu tô aqui desde ontem Já viu o seu nascer quadrado, o pior de tudo Essa sociopata tá aqui comigo pra piorar Você tá aqui porque também tentou matar por amor? De cara, só fui um monte de derrubo Vou contar com a minha mãe Meu Deus, que andei a minha vassoura pida na cabeça desse estupido, sim Ô, cidadã Senhorita Ponsa Por gentileza me acompanhe É o que que vai acontecer agora? Cadeira elétrica, é? Negativo Alguém pagou a sua fiança e você vai responder o processo em liberdade Mas não se esqueça Isso é até o dia do julgamento, senhorita Ah, tá Tudo bem, eu vou arcar com os conselhos com esses meus olhos Epa, epa, você fica Muito bom, hein, Afoncinha Pó, que vila inteira ficou sabendo o que você fez Ai, gente, eu sei Eu errei Errei feio Eu estava fora de mim, gente A Silvana fez a minha cabeça Vocês sabem que o meu fundo fraco é macho Olha, não vou te julgar porque eu também sou agressiva Meto a faca mesmo, sou perigosa Mas Afoncinha, você não tem cacife pra isso A gente pagou a sua fiança com o dinheiro da sua vaquinha que você fez pra consertar a tela do seu celular Eu não acredito E agora? Como é que eu vou ficar sem celular, meu Deus? Ai, não é tanta coisa pra você se preocupar E como é que tá, rainha amados? Foi hospitalizado, mas não é nada grave A bola pegou bem na clavícula dela Mas Afoncinha, ela tá muito puta com você E ela disse que só sossega depois de ver você condenada a empresa Meu Deus do céu, eu tô lascada Anda, vamos para o hostel O delegado me disse que você passe uma hora à noite dormindo no chão E vem que eu te dou um dia de folga para descansar Ai, que bafão, hein? Essa Afoncinha Ai, eu adoro uma garota assim, perigosa Mas dessa vez ela agiu mal Gente, eu dei um tiro na noiva dentro da igreja, na frente de todos Vou ter que dar umas aulas pra ela Pra ela ficar um pouquinho mais discreta Ai, que saudade que me derrubou a minha namorada virtual O Ners Ai, da última vez eu me chamava e ele me mostrou uma coisa tão deliciosa Vou dar uma mensagem pra ele agora Querido Ners Meu web bom molhado Que saudade de você Ai, não consigo esquecer daquilo que você me mostrou na sexta-feira Quero mais Quero pessoalmente Vem logo me visitar Beijos da sua querida namorada virtual Joana Ponce Tu não era pra estar dormindo? Deus me livre Ficar o dia todo deitada Pensando que uma hora ou outra eu vou ser presa de novo Depois do julgamento Ai, pensa pelo lado positivo Você pode ser absolvida se provar que agiu sob fortes emoções Além disso A Rainha Mata é amiga da Dona Joana E ela pode convencê-la a retirar a queixa Ai, Bianca Tem horas que eu te trato mal Mas é só brincadeira, mulher Viu? Você é uma amiga e tanta Eu te adoro Ai, Fonse Eu te adoro, amiga Vem cá, rapariga Me dá um abraço Mulher, mas pra piorar tudo Meu celular continua a quebrar de água Perdi todo o dinheiro que eu ia usar pra apertar Você pode sair na rua pedindo um trocadinho para as pessoas Olha aí, mulher Boa ideia Aproveita que a Dona Joana te deu folga hoje e faz isso Ok, eu vou lá Sabe, consertar meu celular vai ser a única coisa capaz de me retirar dessa certeza, né? Ei, me dá um trocado, rapaz Ai, obrigada Ei, menina Tem uma moedinha aí pra me dar? Não Ave Maria, o pessoal até dá dinheiro Mas isso aqui não dá nem pra comprar nenhum lanche Ô moça, você pode me ajudar? Tô precisando de dinheiro pra consertar a tela do meu celular que cai no chão E tem com tudo Tá todo esvagaçado Eu não tenho, senhora Senhora, será que tem troco pra cem? Ave Maria, você é a maior educada Eu fico debochando de mim só porque eu tô pedindo dinheiro Ai, te embora daqui, ai Chega Desiste Isso aqui não dá futuro, não Mas olha, você já voltou Mulher, pedi dinheiro na rua da futuro não, bicho Vou precisar me dar moeda de 5 centavos Você não conhece alguém que possa te emprestar? Hum, ah, conheço sim A minha irmã A Luna A gente tava brigada, mas acho que ela me ajuda sim Peraí Me peço do celular que eu vou ligar pra ela Toma, pega aí meu celular Oi, irmã Não é porque eu tô precisando, mas Te amo, louca Lembrei disso, tá, Luna? Tu tem dinheiro pra me emprestar Ah, puta velha desgraçada Desligou na minha cara Ai, Afonso, eu estou com tanta pena de você Desisto, vou me deitar no meu quarto Porque da decepção eu já tô farta Bianca, olha aqui Guarda esse dinheiro aqui pra vaquinha da Afoncinha Não gosto muito de ganhar dinheiro de presente pra funcionário Mas eu estou com muita dó da Afoncinha Inclusive, ela precisa de um porquinho Pra poder guardar o dinheiro da vaquinha Um porquinho? Ai, sim, menina Pra guardar o dinheiro O outro porquinho que ela tinha eu quebrei Pra poder tirar o dinheiro e pagar a fiança dela Use esse dinheiro pra comprar um porquinho E coloca o que sobrar dentro Logo, logo, ela vai encher o porquinho Pra poder pagar o conceito do celular dela Ah, tá bom Eu vou lá no mercadinho Vou lá rapidinho Sério mesmo que tu me criou Só pra ameaçar numa convenção de bruxas? Sua mãe desnaturada? Cala essa boca, seu porco safado Ah, me deixa em paz, vela azarenta Sem falar bem Por 30 minutos caladinho Eu preciso de 200 reais pra poder comprar uma vassoura nova A antiga quebrou no meio da minha viagem Eu tive que descer nessa cidade esquisita Eu hein Preciso pegar a convenção a tempo, tá? Oi, boa tarde, senhora Ah, oi Que porquinho bonitinho O quê? Esse porco? Sim Ai, minha patroa acabou de me pedir pra comprar um porco pra guardar dinheiro Mas eu nunca ouvi falar nisso, gente Quando já se viu guardar dinheiro num porco? Quantos você tem aí? Talvez eu te venda ele, hein? Eu tô com 200 reais, hein? Feito, meu amor Ah, perfeito Toma aqui o dinheiro A próxima convenção eu trago o irmão dele, tá? Só não sei como elas vão fazer pra guardar dinheiro dentro de você Ah, já encontrei aqui atrás Você tem um furinho Acho que é aqui que elas vão guardar o dinheiro Que diabo é que tu vai com esse porco aqui dentro, mulher? É, é pra você A dona Joana pediu pra eu comprar um porquinho pra guardar o dinheiro da sua vaquinha nele Mulher, vai fumar Mulher, mas esse porco é de verdade, seu jumenta Sim, e daí? Mulher, tem muito bicho de mato mesmo, né? Nunca ouvi falar de cofre de porco, não, mulher É um cofrinho em formato de porco Dentro dele é outro pra guardar dinheiro Você comprou um porco de verdade, sua Ai, mulher, não me irrita, não E aí, Bianca? Comprou o porquinho? Ela comprou um porco de verdade, dona Joana Essa Bianca precisa ter sido internada num hospício mais próximo daqui Pelo amor de Deus Ai, Bianca, como você pode ser tão... Está ferma, ai Ai, dona Joana, eu nunca tinha ouvido falar em cofre de porquinho Mas é que você se referiu a um porco de verdade E quanto custou isso aí? 200 reais Ai, o quê? 200 reais? Mas isso foi o que eu tive pra você guardar pra comprar um porquinho e guardar o resto pra Fonzinha O quê? 200 reais? Bianca, mas tu é burra, mulher, pelo amor de Deus Lá a gente vai metade do que eu precisava Tudo nesse porco, velho, parece um cão de feio Hum, feio você, sua gazela atrofiada É o quê, menina? O que foi que falou isso? Foi tu, Bianca? Não falei nada Ai, que merda Será que é o espírito nessa casa? Salmo 66 pra já Ai, pra lá, mulher, desiste Vamos deitar no meu quarto Ai, Bianca, sinceramente Depois dessa, o que te resta é assar esse porco E fazer o jantar gostoso pra gente Passar teu cu, sua velha mal acabada Quem disse isso? Foi você, Bianca? Ai, que medo Não fui eu, não Minha voz não é assim Oxalá você ter um incenso de arruda pra espantar esse encosto Vou assar você bem gostosinho, acerte O que é que tu vai fazer, mulher? Vou assá-lo Nem pensar, você não vai matar o meu corpo Mas como assim? Você vai ficar com ele, é isso? Isso mesmo, e o nome dele vai ser Robson Junistre Ave Maria, Afonso Tu acha que a Dona Juno vai permitir isso? Não sei Mas morrer ele não faz Cadê o cheiro do porco, caralho? A Sandra, eu ainda não tô sentindo A Afonso não quer deixar que eu mate Ela quer ficar com ele de pet? Ah, não Afonso, não confunda as coisas Já tô sendo amiga demais Antes de você estar de volta Eu vou tentar matar rei amados Agora você quer criar um pouco aqui no hostel? Minha, viram fazendo isso aqui? Ai, meu cu, viu? O amor de Deus do ano, deixa Olha como ele é fofinho Ah, por favorzinho Mas o que que é isso? Meu Deus do céu Misericórdia Misericórdia